Tem algo nos carros clássicos que aceleram o coração. Talvez seja o cromo brilhando, talvez sejam as linhas elegantes, ou talvez seja a sensação de voltar no tempo para uma época mais glamurosa. Seja lá o que for, os carros clássicos ocupam um lugar especial em nossos corações. Eles representam uma época em que os carros eram mais do que apenas máquinas. Eles eram obras de arte. Veja, por exemplo, um carro dos anos 1940. Esta foi uma época em que os carros eram pura curva. Os modelos dos anos 1940 eram longos e baixos, com paralamas extensos que pareciam fluir para a carroceria. Os para-choques cromados brilhavam como joias sob a luz do sol. E os faróis dianteiros eram frequentemente alojados em molduras cromadas ornamentadas. Até os menores detalhes, como as maçanetas das portas e os enfeites do capô, eram trabalhados com cuidado. Entre e você encontrará um interior tão elegante quanto o exterior. Os painéis eram frequentemente feitos de madeira ou metal. Eles apresentavam medidores grandes e fáceis de ler. Os bancos eram largos e confortáveis, estofados com tecidos felpudos. E os volantes eram grandes e de aro firme. Esta foi uma época em que dirigir deveria ser uma experiência. Sessão 4. Os fabulosos anos 50. Estilo em movimento. A década de 1950 trouxe uma nova era para o design de carros. Esta foi a era do jato. E os carros começaram a assumir uma aparência mais aerodinâmica. As rabetas surgiram nos paralamas traseiros. As peças cromadas foram usadas ainda mais generosamente. E os carros em si tornaram-se mais baixos, mais longos e mais largos. Sessão 5. Glamour da era do jato. Entrando nos anos 50. Por dentro, os carros da década de 1950 eram pura espaço e luxo. Os painéis eram frequentemente inspirados em cabines de aeronaves. Eles apresentavam parabrisas envolventes e bancos grandes e confortáveis. E novas tecnologias, como direção hidráulica e freios hidráulicos, estavam se tornando cada vez mais comuns. A década de 1960 viu a ascensão do Muscle Car. Esses carros eram pura potência e desempenho. Eles tinham motores grandes, suspensões esportivas e estilo agressivo. As linhas dos carros ficaram mais angulares. O cromo foi usado com mais moderação. E os interiores tornaram-se mais focados no motorista. Sessão 7. Estilo da era espacial. O interior dos anos 60. Entre em um clássico dos anos 1960 e você encontrará bancos esportivos, um console central e um volante esportivo. Os medidores eram grandes e fáceis de ler. E os controles estavam todos ao alcance da mão. Esses carros foram feitos para dirigir. E eles deixavam você saber disso. Das linhas elegantes da década de 1940 à presença poderosa da década de 1960, os carros clássicos representam uma era de ouro do design automotivo. Eles são uma lembrança de uma época em que os carros eram mais do que apenas uma maneira de ir do ponto A ao ponto B. Eles eram uma declaração. Eles eram um estilo de vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL